Boa noite, eu sou o Felipe, sou pastor da Igreja Luterana em Santos, São Paulo. Quero te fazer uma pergunta. Quais são as alegrias que você tem experimentado nesses últimos dias? Tem um texto bíblico que sempre me chamou muito a atenção, que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do verso 4, que diz assim. Aqueles que tinham sido espalhados anunciavam o Evangelho por toda parte. Felipe foi até a capital de Samaria e anunciava Cristo às pessoas dali, e as multidões ouviam com atenção o que ele dizia. Todos o escutavam e viam os milagres que ele fazia. Os espíritos maus, gritando, saíam de muitas pessoas e muitos coxos e paralíticos eram curados. E assim, o povo daquela cidade ficou muito alegre. Algumas coisas me chamam a atenção e eu quero compartilhar com você. A primeira delas é por que Felipe foi para Samaria. Felipe morava em Jerusalém e as pessoas que moravam em Jerusalém não se davam bem com as pessoas que moravam em Samaria. Eram dois povos que, historicamente, não compartilhavam muitas coisas e não se davam muito bem. Mas devido a uma perseguição que houve em Jerusalém por parte do governo da época, após a morte de Estevão, alguns cristãos precisaram fugir para poupar a sua vida e Felipe foi justamente para Samaria, talvez o último lugar que ele gostaria de ir. Foi para lá, que Deus o enviou. E lá, naquele lugar onde ele talvez não quisesse estar, Deus o usou para que ele trouxesse alegria, mesmo sabendo que ele estava num lugar que ele não gostaria de estar, enfrentando uma situação que ele não gostaria de enfrentar. Ainda assim, ali Deus abriu os seus olhos e trouxe para ele e para as pessoas daquela cidade. Alegria. Quais são as alegrias que você tem experimentado? Nós também estamos vivendo tempos que não gostaríamos de viver. Talvez tenhamos que ficar em lugares que não gostaríamos de ficar. Talvez nós tenhamos enfrentado situações que nós não gostaríamos de enfrentar. Mas quais são as alegrias que nós temos experimentado? Faça o exercício. Procure pelas bênçãos diárias que você tem recebido. E você vai ver que muitas vezes as nossas alegrias são parecidas com as alegrias que Felipe e o povo de Samaria tiveram, que é poder contar com o amor, a presença e a Palavra de Deus que nos orienta, que nos dá direção, que nos dá esperança e que nos dá futuro. Vamos orar? Querido, amado Deus, graças nós te damos. Porque mesmo vivendo tempos que não gostaríamos de viver, em lugares que não gostaríamos de estar, enfrentando situações que não gostaríamos de vivenciar, ainda assim podemos experimentar alegrias diárias. Abre, Senhor, os nossos olhos para o Teu cuidado, para o Teu amor, para a Tua Palavra. Abre, Senhor, os nossos olhos para que nós possamos enxergar as pessoas que precisam de nós, da nossa generosidade, para que mesmo em tempos difíceis, nós possamos experimentar a alegria que vem do Senhor. Dá-nos, Senhor, um coração agradecido pelas pequenas e grandes coisas. Dá, Senhor, que nós não olhemos apenas para as coisas ruins e não murmuremos o dia inteiro por tudo aquilo que está acontecendo, mas ajuda-nos no exercício de enxergar aquilo que também é bom e que temos vivido. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, que o Eterno Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, que Ele te abençoe e te guarde hoje e para sempre. Amém.